Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento A melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado Veja o passo a passo para ganhar Robux no meu perfil O mapa pessoal se chama Principal Vamos entrar nesse jogo bem aqui Então pessoal, eu já entrei dentro do mapa E a gente consegue estar pegando o item Conseguindo coletando diamantes As formas para você coletar diamantes É uma delas andando pelo mapa Geralmente conforme você vai andando pelo mapa Vai aparecer ali umas estrelinhas brilhando Onde você consegue estar coletando Essas estrelinhas, que seriam os diamantes Pode ver que eu já peguei o total de 3 Mas outras formas para você estar conseguindo também Muitos diamantes é vindo nessa partezinha Aqui de dentro e está fazendo Um minigame, o minigame É esse aqui, tom de pele Se você vier aqui dentro, você entra Por essa porta e vai estar aparecendo Bem aqui pessoal, essa partezinha Onde você vai esperar alguns segundinhos Você vai ver que a cada 10 segundos Começa o minigame E só de você finalizar o minigame E você consegue ali umas moedas Podem ver que eu já consegui aqui 1255 Só de ter entrado nessa parte do mapa E essa forma é mais fácil Aqui já começa te ensinando Como funciona a gameplay Beleza galera, já começou aqui E eu preciso estar encontrando os pares No caso eu tenho que encontrar a rosa Que no caso seria essa daqui Então aqui é uma E a outra vai estar do outro lado Então a gente vai ter que ficar ali Uma ou nesse ou nesse, tá vendo? Então eu fiquei do lado certo Agora a gente vai ter que ver de novo E também tá acertando de novo Agora a gente precisa encontrar o chapéu da bruxa Eu acho que eu tô no certo Na verdade eu não vi pessoal Eu tava falando com vocês E esqueci completamente de olhar Onde é o lugar certo Mas eu acabei acertando E agora vamos para o próximo E é só isso mesmo pessoal Fique de olho nas imagens Pra você não conseguir se confundir Ai caramba, eu não vi onde que é pessoal Coloca aí nos comentários Aonde que era o certo Eu acho que eu errei agora pessoal É, eu errei Mas mesmo assim eu ganhei 50 diamantes Eu acho que essa daqui é a melhor forma Que você consegue tá fazendo Outra forma pessoal Vou tá saindo dessa parte aqui do mapa A gente consegue tá vendo aqui Na parte das tasks Pode ver que tem aqui ó Tasks E a gente precisa crescer algumas plantas E tá voltando ali Pra falar com a menina popular E isso também dá alguns diamantes Então é só você fazendo ali Algumas tarefinhas Que você também consegue pessoal Outra forma também Que a gente consegue Tá pegando diamantes É vindo nessa partezinha Bem aqui pessoal Do clube E fazer se eu não me engano Não pessoal É nessa parte aqui ó Rewards Você clica e vai tá ganhando ali Uma quantidade também Se você tá dando o likezinho Aqui no jogo tá E aí ó Ele já me deu mais ali 300 diamantes E é só isso pessoal Não é tão difícil E aí se você quiser Tá comprando o item Você pode vir aqui pessoal E tá resgatando ele Clicando no ezinho Você vai ver pessoal Que ele custa 15 mil moedas E pessoal Vai tá saindo outro aqui Agora né Quando bater 20 mil Você também pode comprar Qualquer um desses itens Grátis tá Só que eles só vão sair Nessas datas Esse dia 1 de novembro Dia 8, 12, 15 e 29 No caso também tem esses outros itens Que vão tá saindo Todos que tão escrito free É porque são grátis Mas esse item daqui Vai tá saindo Quando bater 20 mil E pra que bata 20 mil rápido É só você vir bem aqui E clicar no ezinho Pra dar o like Aqui no negócio E aí você vai conseguir Tá depois coletando Esse item Tá Só que ele ainda não está Disponível Pessoal O mapa Esse mapa Esse mapa aqui Olha 2x Fim de semana Basicamente Você tá no tabuleiro Gigantesco E pessoal Pra gente ganhar os itens A gente consegue Tá primeiramente Os grátis Fica bem aqui em cima No caso Tá com esse item Bem aqui Pessoal Vou tá pulando Tutorial Mas sempre Tá tendo itens novos Tinha um item Que era bem legal Que tava aqui Mas eu não sei Se ele já tá desbloqueado Ou ainda não Tá bom Se ainda tem helicópias Mas o que tá mostrando É esse bem aqui Mas pessoal Sempre tá lançando Vários itens bem legais E eu vou ensinar Como pegar qualquer um deles Basicamente Pra gente pegar os itens A gente precisa estar Entrando no grupo Tá Eu vou tá deixando O link do mapa Aí no primeiro comentário Fixado E aí você entra aqui E dá o like no jogo Você tem que bater 10 vezes No caso Encostar ali na porta 10 vezes Você tem que pegar Mil doces Cortar mil vezes E jogar por 3 horas Então pessoal Esses dois aqui Você vai conseguir Só de fazer aqui Essa rolagem Você tem que vir aqui Clicar em rolar E aí conforme você vai rolando Você tem que ir pra frente Porque aí coloca Bater 10 vezes Então você tem que ir Andando pra frente Quanto mais dinheirinho For indo Melhor é Então é só isso Pessoal Vai andando aqui reto E vai passando De um personagem pro outro Sempre vai dando dinheiro E ali em cima Você consegue ver Quanto de dinheiro Você tem E aí você batendo na porta Você já conta como um Tá bom Mas sempre tá tendo Itens novos Aqui nesse mapa Tá bom Você pode colocar também Pular missão E aí tem outro item Pra você tá pegando Vamos para o Walmart Discovery Esse daqui é o mapa Lembrando que tem que ter No mínimo 13 anos Galera Entrando aqui na parte Dessas quests Você vai entrar na parte Do Halloween E vai conseguir ver os itens No caso é esse item Bem aqui Pra desbloquear ele A gente primeiramente Vai vir nessa parte Onde tem esse bonequinho Precisamos vir aqui E falar em Obter a missão Basicamente ele vai dar Uma missão A gente vai colocar Em start quest Essa primeira opção Que é pra gente Tá aceitando a missão dele Ele vai explicar E vão colocar Iniciar a missão Da semana 4 Após isso pessoal A gente já vai conseguir Tá fazendo a missão Se a gente vem aqui Nas missões A gente consegue Tá vindo na parte Do Halloween E aqui ó Clicando nele Você já vai ver Todas as missões Então a primeira É quando ele tá 850 doces No Glitter Seek No Glitter Seek É basicamente Essa partezinha Aqui no jogar Tá bom Então você vai entrar Na opção do solo Você pode colocar Fácil, médio ou duro Eu vou colocar no fácil Só pra vocês verem Tá Mas obviamente Se você colocar no duro Você ganha muito mais doces Tá bom O jogo pessoal É bem bem simples mesmo Tudo que você precisa fazer Finalizar esse mapa E coletar a maior quantidade De doces possíveis Você pode perceber Que os doces vão ficando Bem nessa partezinha daqui Ou seja pessoal Conforme você vai coletando Os doces Você vai acumulando Eles ali em cima Então sempre foca Quem tá pegando A maior quantidade De doces possíveis Tá No caso Essa parte é bem fácil Porque você fica sozinho E você só ganha os doces Se você ganhar a partida Então o que eu recomendo Realmente É que você jogue sozinho Pra que você não tenha Nenhuma pessoa Pra compartilhar com você E quanto mais doces Mais rápido Você vai estar finalizando Aquela tarefinha E é bem rapidinho o mapa Pessoal Acho que eu nem vou precisar Tá cortando aqui o vídeo Porque vocês vão conseguir ver Que é bem facinho A dica pessoal É que é um pouco Que eu demorei um pouquinho Até pra entender É que na hora Que você tá passando assim Você consegue ver Que eu tô voando Com o carrinho E pra você fazer isso Tudo que você precisa fazer É realmente clicar no espaço Tá No botão do espaço Eu não sei se pelo celular É igual Ou se ele continua voando Sozinho Mas pelo computador É assim que funciona Então pessoal Tente focar ali Em pegar a maior quantidade De docinhos Que você conseguir Tá bom Então eu tô quase já terminando Aqui olha A gente consegue ver O nosso progresso Bem nessa partezinha daqui E só nessa parte Eu já consegui 70 doces Só que isso é muito pouco Eu conseguiria muito mais Se eu estivesse realmente Coletando todos os doces Eu só tô mostrando pra vocês Que quando eu finalizar Eu vou estar ganhando os doces Eu não sei pessoal Se você cai ou morre Nesse mapa Você ganha ainda os doces Que você já tinha coletado Tá Eu não testei isso Mas se alguém quiser testar Pra ver se mesmo você Morrendo aqui no mapa Você consegue ainda pegar Os doces que você Já tinha pego antes Você pode estar testando Tá bom E ele fica com essa setinha Quando a gente tá indo pra trás Mas não se preocupem Tá pessoal Não quer dizer que você Perdeu nada não É só que você tá No caminho errado Vamos estar finalizando já Pessoal Foi bem rapidinho E agora vamos ver Se eu vou ganhar aqui Os meus doces Tá bom Olhem só Eu ganhei 170 doces Pessoal Foi bastante 107 na verdade 107 doces E agora se eu vim aqui Olha Vamos estar vindo no Halloween E olhem só Já computou bem aqui O próximo é O próximo é usar o conjurador Fantasias Oito vezes Pra isso pessoal A gente vai estar vindo Nessa partezinha aqui do lado E aqui a gente vai entrar Nesse castelão De Halloween E vamos estar vindo Nessa partezinha Que é Interagindo Você vai colocar em Decorar E colocando aqui Pessoal Coloca em decorar Experimente E vamos colocar Keep conjunto Pronto Decorar Keep conjunto Esse tava meio bugado Decorar Você pode colocar Experimentar Keep conjunto Já tá experimentando Coloca Tira e põe assim Olha Pra você realmente Tá experimentando E aí você vai ter que fazer Isso com oito Gente Essa missão é super E tramega fácil Tá Dá até pra finalizar Já ela bem agora Tá E aí se der Às vezes pode ser que Dê uma bugadinha Vamos ver se já deu aqui Vou tá saindo já Vamos estar tentando Ver aqui essa parte E vamos ir no Halloween E ver Olha Fiz cinco de oito Faltam só três Eu vou finalizar aqui pessoal Porque é muito fácil Essa missão E é bem legal Que você pode Já experimentar as skins Tá bom Faltam só mais duas Então eu vou tá colocando Enquanto isso Pessoal já comente aí A palavra aranha Todo mundo que comentar A palavra aranha Eu vou tá dando Um likezinho Tá bom Vou tá tirando agora Esse último Porque eu acho que Não vai precisar E vamos ver se aqui Já deu a nossa missão Meu Deus Faltou uma pessoal Então vamos tá colocando aqui O nosso último Tá Vou colocar experimentar Em colocar E agora eu vou tá Retirando aqui A minha skin E vamos ver se agora Ele computou Como sendo feita Prontinha Ali sempre vai aparecer Como concluída Agora tá falando Experimente uma peruca Localizada na casa Assombrada A casa assombrada Fica ainda aqui Só que ela vai ficar Aqui nessa parte Tá Então a gente sobe Aqui pra cima E aqui está As perucas No caso Experimentar um desses cabelos A gente coloca em visualizar E experimentar E experimentar Pessoal Acho que já conseguimos Tirar aqui E vamos ver se já computou Também aqui Já computou Agora tá falando pra gente Visitar o esporte Departamento Por um minuto E checar ali As decorações De Halloween Tem um monte Tá pessoal Pra isso a gente vai Pode fazer de outro jeito Tá Vamos clicando aqui Olha na parte do mapa E vamos ir aqui Na parte Do entretenimento E fantasia É só você clicar Bem aqui Pessoal E pronto A gente tem que ver Na parte ali Onde tem coisinhas De Halloween Só que você tem que ficar Num período ali De um minuto Tá bom É basicamente isso E a gente pode vir Nessa parte aqui do meio Olha E ficar olhando aqui Pode até experimentar Se você quiser Aqui a parte Das roupinhas De Halloween Que ele pede Pra gente estar vendo Ok Enfim pessoal E aí ele já vai estar Como computado Só que eu tenho que ficar Aqui olha Tá mostrando Explorar o departamento Por 10 minutos Tá vendo que ele tá Contando bem aqui Pessoal Então a gente teria que Ficar esperando aqui Esse timerzinho Contar Até chegar nos 600 Mas eu não vou esperar Tudo isso Se não ficar muito grande O vídeo pra vocês Tá bom Mas olha Já na verdade Tá quase acabando aqui E agora Ele tá falando Ah esse aqui é o do esporte Também Esse aqui eu tô fazendo Na verdade Do entretenimento Mas basicamente A gente vai visitar Todos os departamentos A gente vai visitar O do esporte Do racing O hobby Tá jogando Do entretenimento O do fashion beauty E visitar O departamento de patch É só a gente tá indo Pessoal Vim aqui E visitando Todos os departamentos É só vir na opção Do mapa Entrar em cada um Desses Menos no hub E ficar um período De tempo Que ele já vai contar Bem aqui Tá bom Pessoal Vamos ver se eu já Até concluí Esse daqui Pronto Já foi concluído É bem fácil É só 60 segundos Tá bom Vamos vir então Vamos ver então Agora pro mapa E vamos para o racing hobby Pode fazer na ordem Mesmo que não faz Diferença nenhuma Pessoal Pronto Vim aqui Agora a gente Vai ficar mais um Tempinho Nesse hobby Tá Você pode até Ficar aqui esperando Pode experimentar Alguma coisinha Se você quiser Se você quiser Ficar vendo aqui Os itens Você pode Mas eu acho Que não tem necessidade É realmente Só ficar esperando Tá bom Vamos até ver aqui Olha se ele já Computou Vou vir de novo Aqui na parte Do explore Vamos ver aqui E vamos ver Se já computou Pessoal Tá quase computando Tá 25 de 60 Tá E aí depois disso A gente vai fazer A mesma coisa Nos outros Pronto pessoal Concluí a desse mapa Agora a gente vai vir Para o mapa Pessoal Pode ser do fashion E build Então pessoal Parece aqui pra mim Que um GC foi desbloqueado Se a gente colocar Aqui na parte do Está bem Ó Eu terminei aqui Todas as tarefas Né Eu terminei lá E agora eu só vim Aqui na parte da missão Colocar e reivindicar Item bem aqui E pronto pessoal Reivindicar o item E aí a gente consegue Até tá vendo ele bem Aqui Agora pessoal Você consegue ver Que todas as tarefas Estão bem concluídas E aqui falta A quantidade de itens Que tem disponíveis Pra gente reivindicar O item A gente vai ter que voltar Aqui ó Pra falar com ele Então vamos vir aqui Colocar em E Pra obter a missão E aí a gente vai explicar Pra ele Que a gente já conseguiu Fazer as tarefas Que essa é a segunda opção Bem aqui Vamos falar isso pra ele Ele vai falar aqui Com a gente de novo E vamos colocar Reivindicar a missão Vamos colocar nessa opção E vamos esperar Aparecer o pop-up Aparecendo o pop-up A gente já consegue Clicar nesse botão De tá comprando Só que ele tá de graça E pronto pessoal Já ganhamos o item Grátis aqui do mapa E aí E aí Obrigada.